Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá o atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos pulsos, porra! Ela foi e voltou e o TT não entendeu Ela foi e voltou e bola na todo instante Na minha mente lembrei, saquei o iPhone e lancei Um videozinho novo do Taz e do Boomerang Um videozinho novo do Taz e do Boomerang Ela não sabe se vai, ela não sabe se fica Ela não sabe se vai, ela não sabe se fica Ela não sabe se fica, ela não sabe se fica Tá em goze e bumerangue, tá em goze e bumerangue Tá em goze e bumerangue, e nem voltando na pica Tá em goze e bumerangue, e nem voltando na pica Tá em goze e bumerangue, e nem voltando na pica Ela não sabe se vai, ela não sabe se fica Ela não sabe se vai, ela não sabe se fica Tá engossando o merangue, indo e voltando na pica Tá engossando o merangue, indo e voltando na pica Já que me apolou, já que me apolou, já que me apolou Agora tu senta, tá? Senta na pica devagarinho, 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 devagarinho Agora senta Ela foi e voltou, o Pedrinho não entendeu Ela voltou e foi, rebola na cor, despante na minha mente Lembrei, saquei o iPhone, lancei um videozinho novo Do talzinho do bumerangue Um videozinho novo Do talzinho do bumerangue Ela não sabe se vai, ela não sabe se fica Ela não sabe se vai, ela não sabe se fica Ela não sabe se fica Ela não sabe se fica Tá igualzinho bumerangue Tá igualzinho bumerangue, tá igualzinho bumerangue Indo e voltando na pica Tá igualzinho bumerangue, indo e voltando na pica Ela não sabe se vai, ela não sabe se fica Tá igualzinho bumerangue, indo e voltando na pica Já que rebolou, já que rebolou, já que rebolou Agora tu senta, tá? Senta na pica devagarinho, 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 devagarinho Agora senta Senta na pica devagarinho, devagarinho, devagarinho Senta na pica devagarinho, devagarinho Senta na pica devagarinho Senta na pica devagarinho